Subiu para 10 o número de mortos na operação conjunta entre as polícias de Minas e de São Paulo contra assaltos a caixas eletrônicos nos dois estados. Ontem à noite, dois fugitivos roubaram um táxi em Itamonte, no sul de Minas. A dupla é suspeita de ter participado do tiroteio no fim de semana após a explosão de caixas em uma agência bancária na cidade, que terminou com a morte de nove suspeitos. Em novo confronto com a polícia, um deles morreu. No sábado, quatro pessoas foram presas e três policiais civis atingidos. Dois criminosos também ficaram feridos, foram internados e após receberem alta, eles foram levados para o presídio de Pouso Alegre. A morte de um professor no confronto de sábado está sendo investigada pela polícia civil. Segundo testemunhas, ele não teria envolvimento com a quadrilha. E oito pessoas foram presas, suspeitas de explodir um caixa eletrônico na cidade de Coromandel, no Alto Paranaíba, na sexta-feira. A quadrilha foi detida no sábado, na BR-365. Segundo a polícia, eles estavam escondidos na mata e foram pegos durante a tentativa de fuga. Os presos foram encaminhados para a delegacia de patrocínio. E a greve dos rodoviários complicou a vida dos belo-horizontinos nesta manhã. Mesmo com uma liminar expedida pelo Tribunal Regional do Trabalho, determinando a circulação de 70% da frota em horários de pico e 50% nos demais horários, o Sindicato dos Trabalhadores manteve a paralisação. Entre as reivindicações da categoria está o aumento do salário. A paralisação pegou muita gente de surpresa. Dona Marli, que mora no Milionários e trabalha na região da Savasse, andou mais de uma hora a pé para tentar pegar um ônibus na estação Diamante. Cheguei ali assim e falei, não, agora não estou aguentando mais andar não. Se não estiver ali, tem que andar tudo de volta. A decisão foi tomada na última quinta-feira em assembleia realizada por motoristas e cobradores de coletivos da capital. O movimento reivindica 21,5% de reajuste salarial, diminuição da jornada de trabalho de 6 horas e 40 para 6 horas diárias, além de R$ 15,00 de ticket de alimentação todos os dias. O salário mínimo aumentando mais do que o nosso salário e o nosso salário cada vez mais ficando defasado. Os reflexos foram sentidos no trânsito e nas estações de metrô. Está cheio demais, demorou demais hoje, está cheio. Está lotado, está difícil. Segundo a BH Trans, 53% das garagens em Belo Horizonte estão paralisadas, 23% funcionam parcialmente e 25% delas não pararam. Quem precisou trabalhar arrumou um jeitinho. Aí o pessoal da firma de trabalho está vindo buscar, né? Bom, o Sindicato dos Rodoviários informou que ainda não recebeu notificação da Justiça que determina o número mínimo de veículos em circulação. Hoje à tarde haverá reunião entre representantes do Sindicato e do Ministério Público para discutir os rumos do movimento. As estações Barreiro, Diamante e Venda Nova permanecem fechadas até o momento. E a polícia registrou quatro ocorrências de ônibus depredados esta manhã e alguns serviços foram afetados pela greve. O restaurante popular da Câmara Municipal não abre hoje. Já os restaurantes populares do centro e do Barreiro não vão abrir para o jantar. Pessoas com deficiência e ganham até 10 salários mínimos agora podem usar financiamentos de microcrédito para reformar e adaptar imóveis. Veja as regras na reportagem de Patrícia Barros e Dedé Ferreira. Kátia é cadeirante. Na casa dela, as portas são mais largas que o convencional. Os interruptores, os móveis, a pia e os acessórios do banheiro são mais baixos e ficam ao alcance fácil das mãos. Essas adaptações foram feitas há três anos. Na época, a reforma custou 50 mil reais. Investimento que, segundo ela, trouxe mais qualidade de vida. Tranquilidade dentro de casa, autonomia, né? E você sentir, falando, nossa, eu estou na minha casa. É o meu lugar, é o lugar onde eu tenho o meu conforto, né? É o meu espaço. Uma decisão recente do Conselho Monetário Nacional vai dar a chance para que outros deficientes tenham o imóvel adaptado às suas necessidades. Pessoas com deficiência que ganham até 10 salários mínimos por mês vão poder buscar financiamento junto aos bancos para reformar ou adaptar a casa. Para isso, os mutuários terão que apresentar um projeto que respeite normas específicas e que seja assinado por arquiteto com registro no Conselho de Arquitetura e Urbanismo. Outra exigência é um relatório técnico que detalha os materiais e mão de obra que serão utilizados. Além disso, o imóvel precisa ser legalizado com certidão de registro emitido em cartório e passar por vistorias para comprovar a aplicação do dinheiro. Dona Ângela ainda não tem a casa adaptada às necessidades do filho deficiente e sempre precisa de ajuda com a cadeira de rodas dele. Com essa novidade, ela agora sonha em oferecer mais conforto ao rapaz. Ia ser mais fácil para mim, né? Tudo eu dependo de alguém para me ajudar. E com a adaptação, seria muito melhor. Bom, agora o nosso assunto é economia. A classe média brasileira gastou em 2013. Foram mais de 1 trilhão e 17 milhões de reais investidos em viagens, carros, eletrodomésticos e educação. Mas segundo os especialistas, é bom ir com calma a partir de agora. Lorenzo é formado em Turismo, consultor em uma empresa de intercâmbio. Integrante da classe média, ele investe o orçamento em lazer, principalmente em viagens. Não quero trocar de carro agora. Eu sei que as contas chegam, né? Aluguel, alimentação, transporte. E eu tento realmente me segurar. Apertando o cinto aqui e ali e juntando aquele dinheiro para viajar, que é o meu hobby e o meu sonho mesmo. A classe média brasileira representa 54% da população. São cerca de 108 milhões de pessoas que gastaram em 2013 cerca de 1 trilhão e 17 milhões de reais. E movimentaram 58% do crédito no país. Os dados são de uma pesquisa do Serasa em parceria com a Data Popular, que traça o perfil da classe C. Na lista de compras dessa nova classe média, os eletroeletrônicos continuam em alta. Acabei de casar, então estou terminando de montar a minha casa. Então ainda falta máquina de lavar, quero trocar meu computador, comprar uma televisão maior. Então o consumo sempre tem. As viagens, tanto nacionais quanto internacionais, também estão na lista. Talvez viajar. É. Para a Europa. Talvez uma viagem. Para Caldas Novas. A divisão por classes segue um padrão de renda familiar. A classe A possui renda acima de R$ 9.745,00. A classe B, entre R$ 9.745,00 e R$ 7.475,00. Para ser considerado classe C, a renda deve girar entre R$ 7.475,00 e R$ 1.734,00. A classe D, de R$ 1.734,00 a R$ 1.085,00. E este universo, chamado classe C, foi dentro do estudo dividido em subgrupos. Os batalhadores têm média de idade de 40 anos. São solteiros, têm emprego fixo. Na mira do consumo, estão viagens de avião, móveis, eletrodomésticos, casa própria e carro. Os experientes têm idade média mais alta, 65 anos, e desejam consumir o mesmo que os batalhadores, exceto casa e carro. O grupo dos empreendedores tem como característica o nível superior de escolaridade. Planejam consumir viagens internacionais, tablets, notebooks e carro. Outro grupo é de promissores, que têm idade média de 22 anos. São solteiros e já se descontrolam financeiramente. Entre os itens de consumo estão academia, faculdade, cursos profissionalizantes, notebooks, smartphones, carro e moto. Enquanto a massa salarial estiver crescendo, ela não está crescendo mais, o Brasil agora crescendo pouco, o problema começa a surgir. Porque antes, essas pessoas estavam ganhando mais, então elas conseguiam pagar suas dívidas ou até endividar ainda mais. Então, o sinal está amarelo, claramente, porque aparentemente, tudo leva a crer que não vamos crescer tanto nos próximos anos. O Cruzeiro manteve a liderança do Campeonato Mineiro depois de vencer o Boa em Varginha no sábado. Veja os gols. Troca de passes do ataque cruzeirense, Marcelo Moreno se livrou do goleiro e fez 1 a 0. O Boa também mostrou que sabe tocar a bola. E Bruno Aquino deixou tudo igual. O Cruzeiro voltou melhor no segundo tempo. Mike deu passe na medida para Marcelo Moreno desempatar o jogo. No final da partida, a Alisson lançou na cabeça de Júlio Batista. Final Boa 1, Cruzeiro 3. E a Atlético e a América fizeram um clássico de dois tempos distintos. O Coelho foi melhor no primeiro com a vantagem de dois gols. No segundo, o Galo reagiu e venceu de virada. Pelo visto, o jeito inquieto de Morse Jr. deu certo no início do jogo. O América começou voando em campo e em menos de 10 minutos, vacilo de Otamendi e Obina marcou o primeiro. O Coelho seguiu no ataque e poderia ter feito mais. E de tanto insistir, Obina fez mais um. No intervalo, o Atlético pediu para molhar a grama. A estratégia funcionou. Estava muito seco, né? Então, por isso que a gente não conseguia conduzir a bola. Não estava... Estava difícil de trabalhar a bola. Então, depois, no segundo tempo, né? Deu uma olhadinha, a gente acelerou o ritmo de jogo. E, coincidência ou não, deu certo. E deu certo mesmo. Dez minutos depois, Jô empatou. O jogo esquentou. O Atlético foi para cima. E Diego Tardelli, numa tarde inspirada, marcou o gol da vitória e colocou o galo no G4. Se para o Atlético faltava uma vitória no Clássico, ela veio contra o América. Já o Coelho continua sem vencer os rivais da capital em 2014. Os jogadores batalharam muito para se esquivar dessa pressão. Mas, infelizmente, veio a virada que não nos esperávamos. Mas eu, particularmente, acho que vou ficar com essa imagem aí do primeiro tempo para dar sequência no trabalho. Parabéns aos jogadores. O mérito é deles. Mostraram reação. Isso é o mais importante. A gente espera fazer o mais rapidamente possível os jogos inteiros com esse mesmo volume, intensidade e qualidade do segundo tempo. E mais dois jogos no interior movimentaram a rodada. O Tupi recebeu o Nacional e Núbio Flávio aproveitou o rebote do goleiro para fazer o único gol do jogo. Tupi 1, Nacional 0. Em Poços de Caldas, depois de uma lambança da defesa do Vila Nova, a Caldense saiu na frente com Everton Maradona. O Leão chegou ao empate com Paulo Roberto. Final Caldense 1, Vila Nova também 1. Hora dos gramados para as quadras. O Cruzeiro venceu mais uma competição internacional de vôlei. É bicampeão sul-americano. A rivalidade Brasil e Argentina, que já definiu muitos campeonatos no futebol, foi a responsável pelo mais novo campeão sul-americano. O jogo começou pegado, com muito equilíbrio. Mas o UPCN foi mais eficiente e fechou o sete por 25 a 23. No segundo, a história se repetiu. 25 a 23, 2 setes a zero. A reação veio com o apoio da torcida. Era ela gritar que o time respondia dentro de quadra. 25 a 20 para o Cruzeiro. O primeiro sinal de esperança. No quarto sete, mais uma vitória celeste. 25 a 19 e o jogo foi para o tiebreak. O último sete parecia ser bem fácil. O Cruzeiro chegou a fazer 12 a 6, mas permitiu o empate. O nervosismo aumentou e só acabou quando o Leal colocou a bola no chão. O Cruzeiro chegou à final dos últimos 14 campeonatos que disputou. E venceu 11. Só nesta temporada foram quatro. O Mineiro, Copa Brasil, o Mundial e agora o Sul-Americano. Nossos parabéns, né? Jornal Minas termina aqui. Uma boa tarde para você. E aí